Valeiros Amazonas, amantes, simpatizantes para a segunda grande cavalgada da Lagoa da Onça Alô, Lagoa da Onça, alô, Daniel Costa Alô, os Cavaleiros Amazonas, se prepara a tropa que vai ser o moído, vai ser diferente grande cavalgada segunda grande cavalgada da Lagoa da Onça Gonambi, na Bahia 18 e 19 de dezembro e o show ficará por conta de Gleison Silva, acaba diferente diretamente de Palma de Monte Alto, Fabrício Mariatti Daniel Santos Tecrátis, não peca, viu? Será a cavalgada no domingo no sábado, na noite, no rosão, no domingo, logo após, show com o Fabrício Mariatti e convidados Lembre-se dessa data, 18 e 19 de dezembro segunda grande cavalgada da Lagoa da Onça Gonambi, Bahia Alô, Daniel Costa, e lá, Brássico Lá, Couto